Eu passei agora de manhã, né, agora há pouco na Central de Polícia Judiciária pra também acompanhar as reportagens do setor policial e eu encontrei pelo menos três vítimas que caíram só nas últimas horas no golpe do PIX. Quase 20 mil reais foram parar nas mãos dos criminosos e os detalhes agora você vê nas imagens. E nós estamos aqui na Central de Polícia Judiciária onde agora pela manhã, pelo menos três vítimas em três casos diferentes, procuraram a polícia porque caíram no golpe do PIX. Em um dos casos, as vítimas não quiseram gravar entrevista mas me contaram que a filha do casal mora em Campinas e um golpista se passando por essa moça entrou em contato com o pai que estava trabalhando e com a mãe que estava em casa. Ele conseguiu então aplicar um golpe e tirar desse casal pelo menos 10 mil reais. Ainda aqui na CPJ, mais outras duas vítimas. Uma aposentada que perdeu pouco mais de mil e seiscentos reais e falou com a nossa equipe, inclusive com o golpista ainda online no WhatsApp dela se passando pelo filho. E nós conversamos também com um comerciante que veio aqui já que a irmã que foi vítima do golpe ainda está muito abalada e perdeu em torno de sete mil reais. Você vê agora os detalhes desses casos no Balanço Geral. Nadir, quando que a senhora percebeu que seu filho, suposto filho, estava te chamando no celular? Ontem à tarde. O que ele falava para a senhora? Ele falou que minha mãe, eu troquei o número de celular, o número novo, e eu preciso passar um PIX para essa pessoa que vão fazer um pagamento agora à tarde, não tem como passar, só passa para mim e amanhã eu te passo o dinheiro. E eu não pensei duas vezes. Ginaldo, conta para a gente o que aconteceu quando sua irmã e vocês perceberam que era um golpe. A minha irmã recebeu uma mensagem, está até gravada aqui, eu colopiei, dizendo que era o filho, precisando de um dinheiro, se ela podia ajudar a transferir, que ele estava sem o celular, que estava sem o aplicativo. E ela fez uma transferência de dois mil e poucos reais e, em seguida, eles agradeceram, mas pediram para mandar o comprovante. E ela pediu novamente, conversando, eles pediram mais um pouco de dinheiro. Em seguida, pediram para mandar o comprovante também. E na hora que ela se deu por conta, que foi ligar para o filho, o filho disse que não, que ele estava em reunião, que nem podia atender. No total, ela perdeu quanto? R$ 7.800. E na hora que ela já entrou em contato com o filho dela, depois que ela percebeu que era um golpe, ela chegou a ligar para o filho e ele falou, mãe, não estou sabendo de nada. Sim, ela ligou para o filho e correu até o banco. Foi até o banco, nós fomos ao Banco, a Caixa Econômica Federal, e eles pediram para poder fazer o boletim de ocorrência, mas é quase que impossível de reater esse dinheiro, porque o fato de você mandar o comprovante, eles comprovam que efetuou alguma transação. Então, eles têm a faca na mão. Nesse caso, é o dinheiro que ela usaria até para o tratamento de saúde dela? Com certeza, é um dinheiro que é uma reserva, né? Na verdade, na verdade não, ela está usando do cheque especial para poder honrar essa situação, mas obviamente vai fazer falta. Infelizmente, não se tomam cuidado. Existem vários tipos de golpe do PIX, o do empréstimo, que eles pedem dinheiro para o seguro, depois para aumentar o score. Tem o golpe que fala que é filho ou filha e pede dinheiro, dizendo que trocou o número do celular e não está conseguindo fazer um pagamento. Então, pede para alguém da família pagar. Então, existem várias modalidades desse tipo de golpe. Hoje, o crime eletrônico é muito grande. A gente fala para as pessoas tomarem muito cuidado. Oferecimento de empréstimo, ninguém fica fazendo do nada. O banco não liga para ninguém. Você que tem que ir no banco. Tomar cuidado quando entrar para ver se realmente o nome está correto, se é a página oficial. Todas as páginas que são brasileiras, elas são obrigadas a, depois do ponto com, ter o ponto BR. Então, às vezes, a pessoa entra, não presta atenção. Aí está o nome do banco, só ponto com. Ou seja, é uma página fake, ele vai pagar e vai perder o dinheiro. Esse também é um golpe que vem sendo muito aplicado. Muita gente atrasa, vai entrar em contato, não vê direito. Então, tomar todos os cuidados possíveis e se desconfiar de alguma coisa. Antes de pagar, vá ao banco, procure alguém que entenda, para que não caia no golpe. E dificilmente a gente sabe que esse dinheiro volta para a conta dessa pessoa. Então, antes de mais nada, ligar para o telefone que você tem do seu parente, que está lhe pedindo dinheiro, para confirmar se realmente é ele que está pedindo. E isso já impede que o golpe ocorra, porque normalmente o filho vai dizer que não está pedindo nada, que não trocou o número do telefone. Só para encerrar, quem for vítima de um golpe, o caminho é procurar o banco, procurar a polícia? Procurar banco. Se for o golpe que envolve o cartão, cancelar os cartões, a primeira coisa, procurar a polícia, fazer o boletim de ocorrência, trazer documentação para que a investigação possa correr, possa fluir. Ó, vou colocar rapidinho aqui no telão as imagens, Renato Modesto me fala do tempo aí, porque eu sei que o nosso jornal, ele tem bastante coisa ainda hoje, mas eu quero só mostrar para que a senhora que está em casa veja como os bandidos agem, aquela imagem do momento que eu estou passando ali, né, as mensagens que os bandidos mandam para as vítimas. Então, para você que está em casa, eu vou lendo aqui aleatoriamente, só para você entender como que é a conversinha furada dos caras. Aí, ó, olha lá, ó, estou precisando fazer um pagamento via Pix, mas como eu troquei de número, está pedindo para eu ir até a agência renovar minha assinatura eletrônica. Você tem como fazer esse pagamento? Aqui, ó, vou passar o Pix do rapaz que eu tenho que fazer o pagamento. Está vendo? Porque daí, aqui o golpista, se passando pelo filho, né, você na hora que digita lá, aparece o nome de um terceiro, você acha que está pagando essa pessoa que o seu filho indicou. Mas, na verdade, aqui já é o golpista, né? Aqui já é o golpista passando, inclusive, o Pix, que nesse caso é um e-mail, olha lá, marcospaula.gmail.com. Tem? Pode soltar as imagens. Olha, a gente vê aqui, ó, está vendo? O valor, nesse caso da senhora, R$ 1.655. Aí tem um outro, aquele das folhas, o caso do Reginaldo, da irmã dele, né, que aparece ali, você vai ver ali, aqui, ó, segura, é isso, é isso aqui, ó, aqui. Oi, mãe, sou eu, Murilo, estou com esse número por enquanto. Meu celular estragou, mandei para assistência. Oi, tudo bem? Aqui, ó, é isso aqui, tá? É essa a mensagem que esses vagabundos vão mandar para você, fazendo de conta que é seu filho, que é sua filha, eles estão aí dentro de uma prisão, lá na Bahia, lá no Pará, lá na Amazônia, e estão mandando, aqui, ó, é essa a mensagem, tá? Oi, mãe, eu sou o nome do teu filho. Vai mandar porque ele tem acesso a essa informação, né, hoje você dá o CPF até para comprar pão, né, para abastecer o carro, então você tem acesso a tudo, rede social, ele sabe o nome do teu filho, faz, se ele quiser, né? Aí, estou com esse número por enquanto, meu celular estragou, mandei para assistência e aí manda um número completamente estranho, tá bom? Fechou? Só para que você entenda que essa conversinha é igual em todos os casos. Hoje cedo eu falei com três vítimas, uma que eu não quis gravar, as outras duas que você ouviu aí, igualzinho, tá? Uma era a filha de Campinas, o outro era o filho que estava em Franca, o outro era o filho que também estava fora da cidade, pronto, ganhou os três, isso é a mesma conversa. Se bobear, é a mesma quadrilha que está agindo aí Brasil afora, tá bom?